Fala meus guerreiros, beleza? Sensei DC aqui trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E talvez, né, quem já acompanha o canal esteja se perguntando, cadê os xinglingzão, os portáteis chineses, sensei? Depois que eu adquiri o Nintendo Switch Lite, eu deixei os portáteis chineses de lado. Inclusive, desfiz do RG505 pra pegar esse carinha, né? Apareceu uma oportunidade aqui de troca e eu acabei trocando. Falei, nossa, trocou só num controle, sensei? Não, não foi só num controle não, turma. Calma aí, calma aí, que vocês vão ver. Em vídeos anteriores eu deixei bem claro que os T618, infelizmente, tem as limitações, né? O que são os T618? São os processadores existentes nesses portáteis Poukid X18S, RG505, Retroid Pocket, 3 Plus ou Flip. Na verdade, tem outros aí, mas eu nem lembro mais o nome. A galera começou a socar esses processadores em todos eles. Só que eles têm uma limitação de hardware pra você jogar decentemente Nintendo Wii, Playstation 2 e GameCube. Por quê? Porque essas plataformas, galera, exigem que você tenha, no mínimo, um Snapdragon 845. E foi isso que fiz. Como o RG505 ficou parado, né? E apareceu as oportunidades, peguei o GameSir X2 Pro juntamente com o Snapdragon 845, no caso, esse Asus Zenfone 5Z. E quando eu falei que com, no máximo, mil reais você consegue montar o seu portátil com praticamente as mesmas especificações de um Ayojin Pro, Pro, que custa dois mil reais, eu não estava mentindo, turma. Por quê? Porque, por exemplo, esse aqui é um Asus 5Z, Zenfone 5Z, com o Snapdragon 845, que era considerado um dos melhores hardware há quatro anos atrás. Assim como você encontra também no Poco F1 ou no Samsung S9. E hoje em dia, esses aparelhos você encontra na faixa de preço entre a quatrocentos e seiscentos reais. Pra não falar que eu estou mentindo, né? Deixa aí nos comentários. Vai aparecer pessoas que compraram esses aparelhos por esse preço. Porque eles já tem bastante tempo no mercado, já estão usados. E que é o mesmo hardware que temos aí em um portátil top de linha, que é o Ayojin Pro. Isso mesmo, turma. Um portátil, console portátil com Android, que é considerado um dos melhores hardware, é um hardware de quatro anos atrás. E que dá muito caldo em muitos outros smartphones aí caríssimos, que estão saindo agora. Tem o calcanhar já aqui, isso que eu vou falar depois, aprofundar um pouco mais, que é a bateria. Esse é o grande problema, porque há quatro anos atrás, não tínhamos baterias com capacidades tão boas como temos hoje. As baterias eram exatamente pra época deles, há quatro anos atrás. E aí, galera, o Gamesur X2 Pro, que é considerado um dos melhores gamepads aí pra dispositivos mobile, você acha aí na AliExpress por 350 reais, sem cupom, sem nada. Você entra lá agora, na Gamesur você acha por esse valor. Nesse tempo pra trás aí, alguns... acho que mês passado, no início do mês mesmo, tava em promoção por 300 reais. Usado, a turma vende aí pra uns 400, né, que é um preço justo, acima disso o pessoal que tá metendo a faca no olho dos outros, né, pra fazer o quê? Então nós temos aqui um conjunto, né, vamos colocar no preço máximo aqui, 600 reais, com preço máximo aqui de 400 reais, você gasta mil reais pra ter um aparelho, ó. A gente pega aqui e pronto. Temos aqui um Iodin Pro de pobre. Literalmente, né, mil reais eu montei um aparelho com o mesmo árduo de um console que você acha aí por dois mil reais. E que, claro, dá pau nesses T618. Que, inclusive, a galera vende no Mercado Livre, eu tava vendo o RG505, a turma pedindo mil, mil e duzentos reais, cara. É insano. E se vocês verem o vídeo aí do meu RG505, Eu acho que de todos os aparelhos aí com o T618, o preço mais justo é o X18S Black que você encontra aí no AliExpress por 700 reais ou menos, né. Enquanto o RG505 e o Retroid Pocket 3 Plus, você vai achar aí 850 reais pra cima nas lojas oficiais, né. Isso sem cupom, sem promoção, sem nada. Então ainda mantenho o que eu disse antes, né. Eu sei que tem a questão do dólar, que inclusive tá abaixando, né, que as outras empresas não têm culpa porque elas vendem dólar. Mas pra nós brasileiros, eu acho puxado pagar mais de 700 reais nesses xinglingzão aí. Como eu não sou patrocinado pelo Ambernick, como muitos youtubers, eu falo mesmo. Mas calma, galera. Calma, não crucifica ainda que ainda tem, assim, o RG505. Inclusive, ele me deixou até mal acostumado. Porque ele tem uma particularidade muito boa que provavelmente quem acompanha o canal já sabe. Então isso aqui não é um vídeo review dos aparelhos aqui, né. Depois eu faço isso, né. Um review desse controlinho top pra caramba. Vai ser um resuminho aqui pra vocês. Eu ainda não gosto de jogar, né. Igual eu falei pra vocês, eu não gosto de pegar o meu smartphone de uso pessoal pra poder jogar. Porque a bateria é baixa, né. O meu S9 aqui, eu acho que a bateria dele é 3, 300, uma coisa assim. Né, uma bateria baixa também. E no aparelho, o smartphone do seu uso dia a dia, pra rede social, vídeos, telefone, tudo. A bateria se torna um certo problema, né. Pra uso em jogos, né. Você vai desgastar mais ainda o seu aparelho tendo que substituir por uma bateria paralela. Ou ter que procurar uma bateria original usada que ainda acaba sendo melhor do que uma paralela. Só que ainda você vai ter aquele risco de confiar na pessoa que tá vendendo essa bateria. Né, porque você não acha bateria. É muito raro você achar baterias originais pra smartphone pra substituição. Né, que esse é um problema desses aparelhos aqui mais antigo. Inclusive esse aqui teve que substituir a bateria e foi trocado por uma bateria original usada. Né, é o problema dessas... Da obsolência, né, que as próprias empresas fazem isso. Temos celulares, igual eu falei, como esse Asus, o Poco F1 e o S9. Que se existisse bateria nova no mercado, muita gente não trocaria esses aparelhos. Porque não tem necessidade. No caso, galera, vamos aqui, né, exemplificar aqui. Esse Asus aqui, ele tem 6 GB de RAM. Né, porque tem o com 4. Você vai falar, mas o Iodin tem 8, né. Então, beleza, aqui a gente tem meio termo, a gente tem 6 GB. E não é mais necessário do que isso. Nunca que você vai precisar dos 8 GB do Iodin. Eu achei um exagero. 4 já é legal, né, já que é um aparelho só pra jogos. Você vai já estar utilizando a memória só pro jogo mesmo. 6 já tá começando a sobrar aqui, né. 8, mas quanto mais, melhor. Não vamos reclamar sobre isso. Né, dos aparelhos que eu citei aí, o F1 é o que tem a bateria um pouco melhor. Que ele tem 4.000 mAh, né. Também é a Xiaomi, né, mano. A Xiaomi é boa nessa questão de bateria. Enquanto esses aqui da Epoca, esse é 3.300. E o S9 ainda é 3.000 mAh. Partindo aqui, né, pra esse Gamepad. Cara, esse Gamepad é fantástico. Porque ele tem qualidade de um controle, por exemplo, Xbox. Inclusive, olha aqui a marquinha da Microsoft, sim. É licenciado pela Microsoft, com botões padrões. Inclusive esse, no caso, você pode substituir, né. Caso você queira colocar padrão Nintendo, você tira os botões aqui. Ó, e troca, né, o A com B, o X com Y. E olha esses gatilhos, cara. Isso, nossa, isso aqui você não encontra. Eu acho que só no Razer Kiss, no Razer Kiss, você encontra um verdadeiro LR analógico. Isso mesmo. Você tem pressão no RL2. Olha que incrível. Faz muita diferença em jogos de corrida. Até mesmo no conforto nos jogos em geral, né. Do que esses cliques aqui, ó. Estão escutando? São switches. E normalmente os outros gamepads, né. Inclusive até mesmo os portáteis e os switchlights também. São switches. Não tem esses gatilhos fantásticos. E de quebra, ó, a gente tem aqui esses outros dois botões. M2 e M1 que a gente pode mapear facilmente. E a ergonomia dele, ah, meus queridos, ó. Incrível a ergonomia. Analógico, super precisos. Como um analógico de um controle de Xbox. Acho que a única particularidade que eu não curti muito foi o D-Pad, ó. Nesse caso, o RG505, o D-Pad dele eu achei muito superior, né. Muito bom mesmo. O analógico do D-Pad do RG505, né. Ao contrário dos analógicos que, no geral, né. Do X18S ainda é pior. Melhorou muito quando eu peguei o RG505. Principalmente pra jogar jogos 3D. Quem jogou no X18S pega um controle desse aqui. Ou até mesmo um gamepad de Xbox e vê ali. Nossa, você sofre com o analógico pra jogar um Sonic Adventure. Um Mario 3D Land. O RG505 já melhora bastante, mas quando você joga nesses analógicos, cara. A precisão disso aqui é fantástica. Eu não tive a oportunidade de estar testando um Iodin Pro. Mas o pessoal fala muito bem da construção e dos botões do aparelho em si. E visualmente, ele realmente tem uma ergonomia legal. Mas também um aparelho de R$ 2.000, né. É o mínimo que eles poderiam fazer aí. Porque pensa bem, galera. Eu não acho barato R$ 2.000, não sei vocês, né. Mas uma construção dessa aqui, com um dos melhores controles no mercado. E um aparelho, smartphone, que no caso tem diversos outros recursos que o Iodin Pro não tem, né. Que seria o telefone, câmera, tem sensor, NFC tem aqui, o sensor e tal. O cara, tipo, tirou ali, capou o aparelho todo, cara. Pra rodar só jogos. Então diminuiu o custo pra caramba. Eu acho muito caro. É claro, igual eu falei, né. Como tá em conversão de dólares, então o problema também tá na nossa moeda. No entanto, eu também não tenho culpa se a nossa moeda tá ruim. Se eu não acho que vale o preço, eu pagar através da minha moeda, eu não posso fazer nada também. Eu já prefiro não gastar. No caso aqui, galera. Vamos aqui agora... No caso aqui, vamos pros contas, galera. Que seria do, por exemplo, o Iodin, até mesmo do T618. A gente mostrar pra vocês aqui o desempenho em jogos. O que peca é a bateria. Seria interessante fazer um mod aqui, por exemplo, né. Colocar uma bateria de pelo menos 5 mil miliamperes. E que infelizmente não acha pra gente tá fazendo essa substituição. Que é o caso do Iodin Pro. Você vai pagar e gastar mil reais a mais aí pra comprar um. Mas você vai ter uma bateria com o dobro de desempenho. Tanto que você vai conseguir jogar no Iodin os jogos aí no talo mesmo. Até mesmo de Android, como Genshin Impact. E ter uma duração aí de 6 horas de bateria. E é o que acontece também com os T618, né. Eles vêm com bateria de 5 mil miliamperes. E o RG505, cara, fantástico. A bateria dura tipo 8 horas. 9 horas. Jogando, por exemplo, o SNES. Você pode jogar o SNES ali por 9 horas. Você pode pegar o seu RG505, levar ele pra roça aí no fim de semana. E voltar com ele ainda com bateria. Sem precisar carregar na segunda-feira. Então, o T618 eu ainda recomendo pra turma que quer jogar Dreamcast, PSP. E algumas coisinhas de GameCup. Dá pra brincar também com o PS2. Mas você não vai ter o mesmo desempenho de um processador bacana. Você quer fluidez mesmo no PS2. Jogar praticamente todos os jogos. O GameCube, lá, jogar um 2X, até 3X, né. Que seria resolução com gráficos melhores. Você não vai ter essa opção. No caso do T18S Black, a bateria já dura umas 6 horas. Que ainda assim é mais do que você vai conseguir aqui. Pra mim conseguir 5 horas de bateria aqui é jogando SNES. SNES GBA. Aí sim, eu tenho 5 horas de bateria. Mas quando você vai colocar um jogo de Playstation 2, GameCube. Ou algum jogo mais potente, tipo Diablo 3. Aí essa bateria já reduz. Eu tenho aqui no máximo umas 3 horas. 3 horas e meia de duração de bateria. É claro que a gente pode sim prolongar isso. Diminuindo a resolução do jogo. Diminuindo a qualidade gráfica aqui dos emuladores. Mas não é isso que a gente quer, né. Se a gente tá com o aparelho mais potente, a gente quer desfrutar aí do máximo. Mas você tem essa opção. Você pode diminuir, botar um X de resolução. Ficar com a resolução serrilhada, feia. Igual fica nos T618. Pra você ainda rodar neles com baixo FPS, baixo desempenho. Então sim, você vai ter 5, 6 horas. Ou 8 horas, no caso ali, desses do RG505. Jogando um GameCube ou PS2. Vai, mas... Ou 3DS, cara. Vocês vão ver o 3DS aqui. Eu tenho vídeo no canal mostrando o 3DS. No X18OS, como que fica. Só que em compensação, você vai ter um desempenho desagradável. Então você sacrifica uma coisa por outra, né. Lembrando que a gente tá falando aqui do T618 por causa da mesma faixa de preço. Já um Iodin, né. Já, igual eu falei, chega ao dobro do preço disso. Mas você pode melhorar isso até mesmo em desempenho. Pegar um Samsung S20 FE. Com Snapdragon, se não me engano, 865. Com a bateria de 4000 mAh. Pérez, não vai ter o mesmo tempo de duração do que um Iodin. Mas você vai ter ali umas 4, 5 horas de jogatina. Com processador melhor, né. Inclusive, tem o Poco F3. E o F3X, se não me engano, é o Snapdragon 870. Que dá pra brincar até com o Switch. E que, inclusive, galera. No caso, o S20 FE, você acha ele por 1300. Com mais controle, você ainda gasta menos do que o Odin. Sai por 1600 aí. 1700, você compra um conjunto bacana. Já o Poco F3, que ainda é um Snapdragon 870, né. O F3X. Você consegue gastar menos. E na minha cidade, eu acho esse aparelho até por 800 reais. Esses dias que eu tava ali, eu fiquei tentado. Só que temos um problema. Eu não recomendo o F3, o F3X. Porque, cara. Pensa bem. Pô, por que eu acho esse aparelho mais barato? Por que a galera tá vendendo aí? Procurei pra você ver. O F3, o F3 Pro. Não faz muito sentido vender mais barato, né. Do que um F... Um 20 FE. É pior que faz sentido. Sabe por quê? Porque esses aparelhos, galera. Tem a tendência de morrer após um ano. Não são todos. Mas muitos deles. Acontece de você... Tá ali um dia tranquilo. Acordar. Pegar o seu aparelho. E ele não estar funcionando mais. Eu sei que talvez vai aparecer a gente. Ah, mas o meu tá aqui dois anos. Beleza. Mas eu não tô falando que são todos. Então, assim. O F3, o F3 Pro principalmente. É uma roleta russa. E é uma coisa que eu não recomendo. E eu não arriscaria. Você gasta R$800. Ainda mais que você vai gastar em um celular usado. Você não sabe quanto tempo a pessoa usou. E aí daqui uma semana. Ou um mês. Ou dois meses. Você não ter mais o seu aparelho. Porque simplesmente a placa vai morrer. Mas enfim, galera. Um gamepad desse aqui. Você tem N possibilidades, né. Igual aqui. Eu tenho no momento esse aparelho. Que você pega aqui. Pronto. Já tá disponível pra você jogar. E daqui um tempo. Eu venho aqui. Ah, não quero mais. Isso aqui eu vou trocar. Vou pegar um 20 FE pra mim. Eu compro 20 FE. E pronto. Tenho aqui o meu console portátil. E como a gente tá falando de pontos negativos. Aí a gente tem esse outro ponto aqui. Que é a questão da mobilidade, né. Porque se você pega um Odin. Por exemplo. Ele é mais compacto. Ele já é o conjunto todo montado. E era uma coisa que eu ficava assim. Não, mas tem que ficar encaixando o controle no celular. Mas olha. Casezinha. Você simplesmente abriu aqui. Você tem aqui o seu aparelho exclusivo. Só pra jogo. Igual eu falei, né. Porque eu não... Você vai falar. Ah, mas eu vou usar celular. Você não usa o seu celular. Você vai usar um celular pra jogar. E nada mais é do que isso. Os T618. Olha aqui, ó. Você vem aqui, ó. E pronto. E nada menos que isso. Os T618. O Iodin Pro. É Android. É sistema Android. A única diferença é que não tem chip. Que é o que você vai fazer. Não pôr chip aqui. Tá com o modo avião. E pronto. Não é tão portátil. Igual os outros aparelhos, né. Que eles já são pequenos. Já você não precisa pegar e fazer isso, né. Colocar aqui. Encaixar o seu. Mas, cara. Isso aqui é muito simples, ó. Pegar e fazer isso aqui. Gastei o quê? Dois segundos? Dois segundos a mais que você abre sua case e pegar o seu aparelho pra jogar. No entanto, né. Você pode pegar um X18S Black. Que ele é fechadinho ali. Tacar no bolso e só sacar ele pra jogar. Abriu e jogou. É muito mais prático ainda, né. Então, os pontos negativos com relação a isso aqui é só a bateria mesmo. Que as baterias não foram pensadas pra jogos, né. São baterias feitas pra smartphone. Porque é o quê? É um smartphone. Então, tem menor capacidade. Enquanto esses consoles chineses, eles já meteram ali uma bateria propriamente pra pessoa utilizar pra jogar. Que são baterias de 5.000 mAh ou maior. E, no caso, a portabilidade. Que não perde tanto, mas ainda assim, né. É uma desvantagem nesse setup, né. Vamos dizer que é um setup, praticamente. A vantagem é o custo, né. O baixo custo que você vai ter com relação a esses aparelhos chinês. E com desempenho até mesmo superior. Aí você vai falar. Ah, mas isso aqui você pode deixar sem senha, né. Eu que deixei aqui mesmo. E a questão dessa HUD? Porque, cara. Isso ainda é um celular, né. Um smartphone. Não seja por isso. Dá este show nele. É um launcher que você pode deixar, ó. Tanto que se eu vier aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Pra voltar. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Ele pede, ó. Se eu quero manter o meu launcher padrão do smartphone, eu só posso deixar aqui o dash show. E aí, só você clicar em sempre aqui, no caso, ó. E pronto. Já temos aqui um launcher de games. Então, ó. Tá aqui. Abri. Pronto. Se o problema era um launcher pra jogos, acabei de fazer aqui o meu portátil. O meu setup tá pronto, né. E aí, ainda tem as opções aqui dos aplicativos, até mesmo do smartphone, né. Se eu quiser utilizar aqui pra navegar. E com boa resolução, né. Porque a resolução do RG505 deixa muito a desejar. E a do Pocket 3 Plus e a do X18S é 720. Ainda deixa a desejar quando você quer mexer no navegador da internet. As letras não ficam tão confortáveis quanto esse aqui, que é Full HD. Então, galera. Vamos por algo que interessa aqui, né. Vamos começar aqui com o que a gente não vai conseguir rodar em nenhum T600 de X18. Ó, então vamos que passando, ó. Ah, é... Só pra gente terminar aqui a questão do ponto negativo, né. Que ainda você pode resolver isso. É a questão do mapeamento. Esse controle aqui, em específico, né. Tem o X2 que tem o mapeamento bacana. Esse aqui, no caso, não tem, né. A GameSir não fez um app de mapeamento legal pra esse aparelho, né. Pro GameSir X2 Pro. Por quê? Porque esse aparelho foi pensado pra stream. Então, se você ligar aqui o xCloud, vai funcionar chupetinha. Mas pra... Não foi pensado pra jogos de Android. Mas deveria sim. Deveria sim ter um mapeamento próprio da empresa, né. No entanto, você pode resolver isso como antes. No entanto, também, né. O RG505 nunca viu um mapeamento tão cagado igual ele. Aparentemente, parece que eles fizeram uma custom firmware que, segundo o pessoal, consertou. Eu não testei, não sei como é que tá. Mas o mapeamento do X18S é fantástico. A gente for pegar o mapeamento do X18S com relação, né. Por exemplo, aqui eu recomendo utilizar o Mantis GamePad. Tem até vídeo aí no canal do meu primo Joãozinho Mobile. E, com certeza, ainda é melhor do que o mapeamento do RG505, que é uma merda. Então, terminamos aqui todos os pontos negativos. Meu console portátil tá pronto. Vamos aqui pro nosso Playsterco 2. Vamos aqui abrir a biblioteca, ó. E olha esse jogo. Esse jogo aqui, você nunca vai conseguir rodar ele no T618, turma. Isso aqui é até legal, ó, desse Dash Show. Ele até fala aqui pra matar os outros processos pra nós jogarmos esse jogo. Porque esse jogo, o bagulho é pesado. Então, aqui, turma, você vai poder jogar todos os outros jogos que eu botei aí no canal do X18S, né. Que não roda. Por exemplo, Guitar Hero, Gran Turismo. Porque se roda isso aqui, roda o resto, mano. Isso aí é fato. Então, temos aqui, ó. Vou colocar aqui o Spaniorer. Deixa eu aumentar o brilho aqui só pra gente gravar. Fica melhor, né. Pra gravar, fica bem melhor. Vamos aqui aumentar o volume. E o legal, né, que a gente poderia falar, ah, mas o padrão de tela não ficaria legal nesses jogos. No caso, o Aether SX2, o Dolphin, você tem a opção de jogar na tela inteira. Sem esticar. Então, esse não vai ser o problema. Então, galera, olha aí, ó. Nós temos aqui Rodando aqui o... Só que isso é um jogo pesado, né. Esse jogo aqui, vamos aqui configurar aqui, ó. Não vai... 2x também já é querer demais nele, né. Pode botar tipo 1.5x aqui. E agora sim. Deixa eu achar aqui uma configuração, né. O problema do Aether SX2 é... Os emuladores é isso, né. Isso em qualquer sistema. Até no Aether SX2, você vai ter que achar configurações pra alguns jogos específicos. Então, vamos lá jogar só um pouquinho. Pronto pra você jogar nada disso aqui. Dá pra agachar nesse jogo, velho. E esse é um jogo que você tem que configurar o LR aqui, porque não sei porque Raiz, na época, eles botaram o R1 pra atirar, né. O legal é o gatilho traseiro aqui, pra colocar. Quase morrendo aqui já, eu acho, né. Então, galera, olha, o desempenho aqui, ó, já não é tão fluido nesse jogo, né. Esse é o jogo mais pesado que você vai encontrar, né. Agora, imagina no T618, a coisa pior ainda, né. A coisa fica muito mais feia no T618. Ó, ainda dá umas leves travadas. Acho que teve carregamento de shader. Também tô usando o OpenGL aqui, ó. Vamos mudar pra Vulkan pra ver se melhora. Porque o Snapdragon, ele se dá bem com o OpenGL, né. Você não precisa usar a Vulkan igual os outros processadores. Mas aí é testando, né, às vezes fica melhor. Beleza. Cara, é muito gostoso jogar nesse controle, cara. É sensacional. A ergonomia é outra. Você nunca vai ter uma ergonomia tão boa assim em um portátil como o RG505, que já não é tão ruim. Então, assim, em questão de controle, ergonomia e controle, eu acho que não vai ter portátil que sobressai, viu. O Nintendo Switch Lite, que eu tenho no momento, tá muito bom. Ele é muito boa a ergonomia. No entanto, pra ficar mais tranquilo, tem que usar uma case. Agora aqui não, galera. É só o controle pronto. Esse controle ainda fica com a ergonomia melhor do que o RG. do RG505, já sei, né, mais do que o Switch Lite, né. E a ergonomia do Switch Lite já é legal. Melhor do que a do PSP, por exemplo. Mas tudo por quê? Porque o controle, ó, ele não é tão grande. Então, a distância do D-pad pro L1 e R1, aqui, ó, L1, R1, R2, L2, é muito pequena. E o que causa desconforto é um analógico pequeno, né, e analógico e botões distantes dos botões de ombro. Que não é o caso, né, que a gente tem tudo aqui, tudo próximo mesmo, então fica muito confortável pra jogar. É, apesar que há uma reclamação que eu vi de uma pessoa que tá vendo aqui, ó, esse D-pad, ele fica bem junto aqui, ó. E eu vi um canal no YouTube reclamando de, olha, você ficar esbarrando o dedo aqui. É claro que você não vai jogar assim, cara. Se for jogar assim, não dá, né, você tem que jogar assim, ó. Porque como o D-pad é alto, olha lá, ó, esbarra um pouco, ó. E aí, eu não sei, né, tem gente que tá acostumado já a jogar assim, né, aí vai ficar esbarrando no D-pad, nesse, nesse analógico. Talvez eu tenha que falar D-pad e eu errei aqui, desculpa. Mas, é, incomoda um pouquinho de você ficar encostando igual no meu caso aqui? Até que é um pouco incômodo, mas, tipo, nada que te atrapalhe, que vai doer seu dedo, você deixar ele pro lado aqui, cara. Porque foi feito pra jogar assim mesmo, e não assim, né. Então, talvez, a ergonomia da sua mão pode, sim, te atrapalhar nessa questão aqui do analógico, eu não sei. Mas, pra mim, no geral, é muito, mas muito confortável. É tão confortável quanto você jogar num gamepad próprio aí, pra computador, né, ou pra consoles, como o controle do Xbox. Ou o GameSir T4. Mas, enfim, galera, esse aqui é o jogo mais pesado que você vai ter no PS2. E, no máximo, vai rodar assim pra baixo. Ou vai rodar assim, ou melhor. Ó, ponto. Vou tacar aqui, ó, sempre. Agora, acabou. Tornei aqui meu laus padrão. Eu vou abrir só o God of War aqui pra vocês, ó. Que já dá pra brincar. Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi. Já dá pra brincar com o God of War no T618. Né, mas você fica limitado. Aqui, cara, aqui você vai brincar com ele a 2X. Isso mesmo. 2X resolução. OpenGL. Então, você vai ter uma qualidade de imagem boa. E vai rodar fluido. Não a 30 FPS, né. Apesar que os 30 FPS terem fluido, a gente for ver, né, os quadros mais cá, a gente sente aquele... Aquele engasgo na hora de jogar o God of War no T618. Coisa que você não vai encontrar aqui, turma. Aqui você vai rodar de 30 FPS pra cima. Isso mesmo. Vocês acabaram de escutar. 30 FPS pra cima. E com uma resolução gostosa, né. 2X aí pra vocês. Ah, quebrou minha caixa, véi. Aí me quebrou o galho. Mas, olha aqui, galera. Inclusive, ó. Até o Need for Speed você vai rodar aqui no PS2. Apesar de eu gostar mais de jogar no GameCube. E o problema, galera, do Underground... Vou até tirar aqui, né, pra dar o copyright. É o áudio. O áudio geralmente fica um pouco sincronizado. Tanto no PS2 quanto aqui. O caso fica pior no T618. Então, vou colocar aqui. Aí, cara, corrida aqui é uma delícia nesses gatilhos. É sensacional. Só que no caso do PlayStation 2, você corre com o X, né. No caso aqui é o A. Já no GameCube você usa os gatilhos mesmo. E esse é um dos jogos mais pesados também, galera. Inclusive pra GameCube. Se você quiser testar isso, o seu aparelho dá conta. É nesse jogo. E olha como roda muito bem, galera. É por isso que quando a galera me pergunta... Olha, mesmo assim, não é aquela sensação boa pra caralho, né? De 60 FPS, porque não fica 60 FPS cravado. Aí a galera me pergunta, né, se o T618, né, que é o G505, o Retroid, enfim, né, vocês já entenderam. É, pra jogar PlayStation 2 ou GameCube e tal. Eu não recomendo, galera. Porque, olha, aqui já não é 100% e fica bom. Né, mas não fica 100%. Imagina nos processadores mais fracos ainda. Aí a coisa fica pior. A coisa fica feia mesmo. Então, o Snapdragon 845 é o mínimo pra você jogar PlayStation 2 tranquilo. E olha aqui, galera. O 3DS, né? Aí, cara, no 3DS, aí você já... 3DS no T618, você vai chorar. Por quê? O que acontece? Ele tem o carregamento shader em tempo real. Isso não é legal, né? Por quê? Porque vai ter stuttrings. E isso acontece até em smartphones mais parrudos. Só que menos. No T618 fica uma cagada, cara. O negócio fica horrível. Mas, mesmo assim, eu falo pra vocês. Não substitui... Aqui ficando bom. Não substitui o... Vou colocar aqui. Não vai substituir um 3DS. Tanto que é que eu peguei um 2DS pra jogar, né? Mas a experiência é bem superior do que você jogar nesse shinglingzão da Umbernic aí. Da Paul Kidd e da Retroid. Olha aí, ó. Olha que coisa mais deliciosa. E se eu não me engano, tá a 2X. Coloquei a 2X aqui, ó. Estão vendo as travadinhas de áudio? É os stutterzinhos que dá. Só que o stutter em tempo real no Snapdragon 845 é muito mais rápido do que ocorre... Nesses outros processadores sem ser Snapdragon, né? Cara, incrível, né? Incrível. Turma, eu não vou me estender mais aqui mostrando Dreamcast, PPSPP. Porque, cara, o PPSPP vai rodar 3X pra cima, né? Apesar que no RG505 o PPSPP fica lindo com 2X. Isso é... Pra rodar PSPP eu acho que não precisa mais do que aquilo, não. Já o Dreamcast também não precisa mais, né? Não vou mostrar que aqui, lógico, vai rodar tranquilo, vai rodar fluido, né? O Dreamcast aqui também não precisa mais. Só que os controles fazem a diferença, viu? A ergonomia, a sensação, a qualidade faz diferença. É bem superior aos controles, então... Em requisito pros outros consoles abaixo desses aqui que eu mostrei pra vocês... Nos outros, nos T618, você vai ficar bem servido. Mas você não vai ter tanto conforto na ergonomia dos controles quanto você tem nesse GameSir X2 Pro. Vamos só agora aqui, né? Mostrar pra vocês a questão da bateria. Ok, galeria. Eu deixei salvo aqui umas imagens, né? Nos testes que eu fiz. Pra gente tá conferindo a questão da duração, né? Que é o calcanhar de Aquiles deste setup. Então, infelizmente, esses são os tempos de duração, galera. O PPSS-PP, nós temos 32,5% hora. Que isso ocorre que... Claro que eu botei 3X, se você botar 2X, né? Igual acontece nos outros, você vai conseguir aumentar isso. Mas a bateria dos T618 aí tem 5.000 mAh. Então, você vai ter, mesmo assim, ainda umas 6 horas jogando neles. É coisa que a gente perde aqui. A gente vai ter um pouco a mais de 3 horas, né? 3 horas e meia, mais ou menos. No Citra, também é a mesma coisa. Você vai ter 3 horas e meia. Mas aí já entra o caso, né? No Citra fica injogável nos T618, né? Injogável sim, né? Depende do ponto de vista de cada um. Mas não fica legal, né? O quanto fica aqui. O Dolphin, ó. A gente pode ver que ele vai chegar a durar umas 2 horas e meia. Isso aqui eu botei no jogo mais pesado, que é o Need for Speed. Ele é o que consome mais aqui do processamento desse aparelho. Então, a gente vai ter mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas ali, dependendo da configuração que você colocar. Já o Dreamcast, a gente consegue ali um pouco mais de 4 horas. O SNES, por exemplo, joga os mais básicos, né? Esses GBA, GBC, SNES, igual tá aqui, Mega Drive. A gente vai conseguir, como gasta cerca de 15% por hora, a gente consegue jogar mais de 6 horas nesse aparelho. Então, a bateria dele, o consumo, é de acordo com o desempenho que o aparelho tá exigindo. Porque como ele tem um processamento forte e a bateria baixa, é quando ele exigir do processador, na hora de execuções mais pesadas, ele vai drenar a bateria mais rápido. Mas em execuções mais leves, né? Em jogos que não requer tanto do aparelho, vai durar bem. A gente tem aqui 6, 7 horas de duração com jogos emuladores 2D, né? 6 bits aí. Enquanto até com 128 bits, a gente consegue até 4 horas, ou um pouco a mais, 4 horas e meia de duração. Então, o PlayStation 1 deve ficar mais ou menos isso também, umas 4, 5 horas. Mas, quando a gente já exige mais, né? No caso aqui, o PPSPP dá pra ficar umas 4 horas e meia se a gente botar 2X. Mas é claro que a gente vai querer jogar 3X aqui, né? Pra ter uma melhor... O God of War aqui fica com qualidade PlayStation 3, o remaster do PSP. É fantástico, né? Olha o Aether. Deu a Aether, tipo, 2 horas, a bateria vai pro saco, né? É claro que eu botei na melhor qualidade ali que eu podia, 2X, né? A gente pode reduzir ali pra 1,5x e ter um pouco mais de bateria. Mas aí é que vem o caso, né? Ah, mas o T-608 vai rodar... Vai ter mais bateria nisso. Com certeza. Mas você vai ter um desempenho não agradável. Esse que é o ponto. Você sacrifica a bateria pra um melhor desempenho, ou você quer a bateria pra ter um desempenho meio merda? E lembrando, galera, esses emuladores aqui, ó, o PPSPP, o Dolphin, o Aether, eu botei nos jogos mais pesados. Foi teste, assim, torando o processamento. Igual aqui. Vamos colocar o Black. Vamos colocar o God of War. O God of War deve durar umas 2 horas e meia, 3 horas. Aí já no X8S, né? Se você for jogar o God of War, você vai ter ali umas 4, 5 horas. Só que com 30 FPS caindo pra baixo. Coisa que você não vai ter aqui, né? Você vai ter 30 FPS pra cima, né? Então, a gente tem que pôr na balança, né? A gente chega naquela, qual que é melhor, qual que é pior? Depende. Se você quer desempenho, é a Snapdragon 8, 4, 5, né? O mais barato é fazer um setup desse. Se você tem dinheiro, pega um Odin. Eu não tô falando que o Odin não vale a pena. Pra mim, eu acho que não vale no real que tá. Se o nosso real tivesse aí pelo menos uns 3, né? Uns 3 reais no máximo. A gente conseguiria um Odin por 1.600, né? 1.600 eu achei ele um preço justo. Que é a mesma coisa do, por exemplo, RG505. Eu achei o preço justo nele 700 reais no máximo. Não pago mais que isso, né? Independente do real, foda-se. Eu não tô nem aí pra isso. Porque eu também não tenho culpa do nosso economia tá na merda. Infelizmente. Mas se você tem condição de comprar um Odin, um Odin Pro, tranquilo, cara. Vai lá, vai na fé. Mas saiba que é o mínimo que você vai ter que ter pra jogar esses emuladores de GameCube, Wii, Playstation 2, 3DS. Que rodem satisfatoriamente bem, assim, na maioria das pessoas. Porque tem aquelas pessoas que não ligam, né? Tá nem pra rodar 30 FPS, 20 capado ali. Eu mesmo tava jogando o 3DS no X18S. Eu joguei o Need for Speed no RG505, né? Com 20 FPS caindo, dropando. Que é uma tristeza da nada. Mas é aquele negócio, quando a gente tá com vontade, né? Quando a vontade é maior do que os recursos, a gente utiliza o que tem, né? Ainda deixo aqui o meu ponto de vista, como eu falei antes. RG505, Polkid, X8S, seja branco ou black, ou retroid aí, né? Ou flip ou 3 Plus. Pra mim é PSP pra baixo dos portáteis e Dreamcast pra baixo dos consoles de mesa. Acima disso, você vai brincar, né? Dá pra se divertir com alguns jogos. Mas GameCube, Playstation 2, 3DS, Wii, teria que ser um Odin Pro. Ou, se você quer economia, montar um setup desse. Com esse problema da bateria. Que foi o maior ponto negativo que eu vi com relação a fazer um setup para jogos Android. Android, né? E emulação. Mas é isso, turma. Eu sei que o vídeo ficou longo. Eu queria deixar bem explanado, bem explicado aqui pra vocês. Caso vocês... Muita gente chega a ter dúvidas se compra isso, se não compra. Então, eu tô tentando ajudar aqui, né? E no final, tudo é gosto, né? Gosto, igual eu sempre falo, é o Tobirama. Cada um tem o seu. E deixa aí nos comentários o que você acha. Qual que é a sua preferência? O que você gosta? Se você não liga de pagar mais? Se você tá satisfeito com o seu setup? Se você tá satisfeito com o seu T-608? Não importa, cara. No fim das contas, o bom mesmo é jogar. Só que eu tô aqui pra passar pra vocês, né? A minha experiência. Pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. E não botando... Não querendo induzir. Colocando coisa na cabeça de cada um, né? Vocês têm que ter opiniões próprias também. Forte abraço pra vocês. E fui, meus guerreiros. Tchau, tchau.